Então hoje eu vim aqui contar a minha experiência lendo a saga Harry Potter A saga Harry Potter vai ser composta por 7 livros Essa saga tem várias edições diferentes, tem edições de capa dura, tem outras comemorativas, tem várias opções Eu achei essa mais bonita, eu queria muito essa edição aqui porque ela junto forma um castelo Esse box é bem lindo, aqui vem o nome de todos os 7 livros Eu adorei, achei lindíssima, amei A única coisa que eu não gostei nesse box é que depois de tirar todos esses livros foi difícil colocar de novo Porque eles abriram e aí essa caixa é bem apertadinha, foi difícil colocar os 7 livros depois E o primeiro livro vai ser Harry Potter e a Pedra Filosofal Aqui Harry Potter ainda não sabe que é bruxo, ele vive com os tios, a tia Petúnia e o tio Walter Além do seu primo Duda Ele é muito maltratado pelos tios, por esse primo Até que um belo dia ele é convidado para fazer parte da escola Hoggart, a escola de bruxos Eu comprei o box inteiro como vocês viram e no começo eu fiquei bem apreensiva Porque eu falei, ah vai que eu não gosto aí de ler Harry Potter Mas eu adorei, esse livro é bem curtinho Ele vai ter apenas aí 222 páginas Apesar que as letras elas são bem miudinhas, mas as folhas são amareladas Tem algumas ilustrações ao passar dos capítulos Eu adorei de início, eu já gostei desse livro, já gostei demais da escrita da J.P. Rowley Ao contrário de muita gente que começa lendo aí livros do Harry Potter Ou mesmo Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia Eu comecei por outros livros, comecei mais por livros clássicos Livros que eu pegava na biblioteca Então só agora, com 30 anos é que eu fui ler Harry Potter E eu confesso que eu amei E o segundo livro é Harry Potter e a Câmara Secreta Esse ainda é curtinho, um pouco maior do que o outro Ele tem 252 páginas, mas também é bem curtinho essa história Aqui nós vamos acompanhar Harry Potter no seu segundo ano de escola Na escola de bruxos Nós também vamos conhecer a Murta que geme Que é um fantasma que vive no banheiro feminino É bem legal essa história Vai ter uma maior participação aí da Gina, irmã caçula do Rony Eu adorei acompanhar essa história E é incrível porque nesse segundo livro Você vê o quanto a escrita da Jake Hood se envolveu Você vai se surpreender no final desse livro Adorei, ao contrário do primeiro livro Que era bem mais previsível Esse daqui é bem interessante o final Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Vai ser o terceiro livro Aqui nós vamos conhecer Ciro Brack E o final também é surpreendente dessa história Você acha uma coisa e termina, né? Que é totalmente diferente do que você achava Achei essa capa muito bonita Esses tons aí de azul, branco Ficou lindíssima Esse é com certeza o livro que eu mais gostei da saga Harry Potter O quarto livro é Harry Potter e o Cálice de Fogo Esse já é um livro mais grossinho Com 535 páginas Aqui você vai acompanhar a Copa Mundial de Quadribol Você também vai ver uma maior participação da show Você vê aí que Harry Potter já quer distanciar daquela família aí de trouxas Ele não quer mais morar aí com os tios nas férias E no final desse livro também vai ter uma competição bem interessante Eu adorei, né? E é aqui que começam as primeiras mortes Essa também é uma capa que eu achei lindíssima Harry Potter e a Ordem da Fênix Tem essa capa linda Esses contrastes de cores São incríveis Também é um livro bem mais grossinho Nós temos 703 páginas aqui Porém eu li super rápido Aqui Harry Potter vai ter que passar aí pelos exames ordinários de magia Nós também vamos ver aí como que se organiza essa Ordem da Fênix Harry Potter vai ter aí diversas visões Principalmente com um corredor e ele acorda assustado E apesar de tudo que o Harry Potter está passando Ele encontra força nas amizades de Rony e Hermione Harry Potter e o Enigma do Príncipe já é um livro um pouquinho menor aí Esse livro vai ter 471 páginas Nesse livro você vai acompanhar a luta aí do Harry Potter contra o Voldemort Só que aqui você vê que as coisas não estão indo muito bem Além de tudo nós temos aí grandes mentiras rolando no Profeta Diabo E pra finalizar essa série nós temos Harry Potter e as Relíquias da Morte Eu adorei acompanhar o finalzinho desse livro Apesar que o epílogo eu não gostei muito Eu achei desnecessário Achei que nem precisava ter ele aí Só o final do livro pra mim já estava bom Adorei a série Li toda a saga Eu procurei ler um livro por mês São sete livros Mas quando chegou no último mês aí eu li dois livros Porque a minha lista de livros não lidos estava bem pequena Então deu pra ler o sexto e o sétimo livro num único mês Adorei Super recomendo essa saga Quem nunca leu pode ler tranquilamente Quem não gosta dos filmes do Harry Potter Também pode ler que você vai ver que o livro é muito melhor Você tem detalhes Você tem uma fantasia ali incrível Eu confesso que eu também não gosto dos filmes Eu acho bem bobinho aí aqueles filmes E eu adorei os livros Então se você tiver dúvida Eu aconselho a comprar aí o primeiro, o segundo Vai adquirindo aos poucos Porque eu comprei o box inteiro Então se eu não gostasse seriam sete livros desperdiçados Mas se você tiver medo Compre aí o primeiro Eu tenho certeza que você vai gostar Então essa foi a minha opinião aí a respeito de ler os livros do Harry Potter Se você já leu me conta aqui nos comentários Diga o que você achou Se você ainda não leu me conta quais são os motivos Que te levam a ter medo de começar essa saga Diga o que você vai gostar 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 De que você vai gostar